Agora a gente vai às ruas de São Carlos, porque o Marcelo Bonholli traz os detalhes desse caso, um jovem que foi assassinado a tiros depois de um desentendimento. Pois não, Marcelo Bonholli? Veja só que absurdo aconteceu na nossa vizinha São Carlos. Um jovem de 20 anos foi executado a tiros depois de uma briga de bar. Segundo informações, o autor entrou no bar e acabou se desentendendo com a vítima. Sacou uma arma e passou a disparar. A vítima correu para a rua e se escondeu embaixo de um veículo. O autor, não contente, foi até o local e ainda efetou dois disparos contra a vítima, que acabaram tirando a sua vida. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida. Foi apenas para constatar o óbito. A polícia militar foi acionada junto com o IC, no Instituto de Criminalística. Depois de toda a perícia no local, o corpo foi liberado para o IML, Instituto Médico Legal. O autor ainda é desconhecido. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e agora vai ser investigado pela Polícia Civil. E tudo isso acaba fazendo realmente o europeu pensar de nós sul-americanos, como disse o Gabriel Garcia Marques. Quer dizer, o europeu pensa que o sul-americano é um homem de chapéu, bigode e um revólver na mão. E nós damos esse parecer. Porque, olha aqui, num raio de menos de 100 quilômetros, 40 e poucos quilômetros, numa madrugada do final de semana, dois jovens acabam perdendo a vida. Por besteira, quer dizer, saem de um divertimento, saem de uma festa, de um bar, se divertindo, e acabam perdendo a vida com tamanha violência. Quer dizer, o brasileiro é realmente muito violento. O brasileiro, ele precisa ainda aprender muito para ser menos violento. Então é por isso que os europeus, e talvez o resto do mundo, tenham essa visão sul-americana. Quer dizer, um homem de chapéu, bigode e um revólver na mão. É isso aí, infelizmente, né? Lamentável, mas temos que mudar. Temos que mudar, temos que evoluir, temos que ter mais educação, e a coisa realmente atinge um ponto exacerbado.